Chegamos no capítulo 12 Mano Felizmente né Tive que botar um cropped e reagir Botei um cropped e agora tá na hora de reagir Opa É, não posso nem reclamar que não tem bala Porque não gastei bala né Mas a situação não tá das melhores não Pô mano, tadinha do meu mano Luizito velho O melhor que tivemos Mas o final do Luiz é diferente No clássico né Ou eu tô falando merda Leon, só tenho tempo pra falar uma vez Então atenção Levaram sua amiga pro topo da torre do relógio Se você correr, talvez chegue antes que a transforme em um deles Ah, o que você quiser Ah, então você não é tão desalmada Acho que eu devia ficar grato É, devia Com certeza, sou grato Sou grato Se tem um negócio que eu sou é grato Ele morre pro Saddler Ah, então Sabia que era diferente Mas não sabia como Era diferente Hum, na chavita Agora vai ser foda Desinfectado Do Messi Alguém pode me ajudar Mano, aonde que é isso Eu nem sei onde é isso Você tem um descanso Tô de luto Mano, pode respeitar meu monar Ótima seleção Mano, foi uma missão Mano, foi uma morte mais honrosa Foi, né mano Foi mais legal O final do Lucito Ele será lembrado como um herói Que salvou do Wesker Nossa, tá escuro aqui Marupa vermelha Bala de fuzil Essa roupa do Leon parece o Sai de Naruto É que o Sai também usa calcinha, né Pera Me localiza Você é mesmo persistente Ô megamente do caralho Minha avó Minha avó Vai se foder Bota a cara Bota a cara Bota a cara Bota a cara Ô Olha que vagabundo Ah, que isso Muita reza na minha cabeça Parece que tem 596 bonecos em volta de mim O que eu não duvido Porque senão vão botar o pau no meu ouvido Olha que vagabundo Caralho Caralho Ela ficou desacreditada É, um já foi Falta só 49 Olha o gol Saudades Que isso Que resistência é essa, irmão Caralho É o boss do jogo Porra Porra Nem eu Tomar no cu Não tem nada pra pegar Opa Quase, hein 4 Quase 16 3, 4 Ué Ah Começou a palhaçada Acabou o respeito Acabou o respeito mesmo Opa Toma no cu Se tiver de aviso, hein Beleza Beleza não é aquelas, né Não tô vendo mais Tem mais? Ouvindo pra caralho Mano Como assim, irmão? Da onde você veio? Eu tomo uma facada Depois de morto Pra ficar esperto Ah tá Era ali mesmo Poxa Que que é esse buracão aqui? Dá pra pegar uma visão privilegiada De alguém Opa Passinho pra trás Um passeio pra frente Paguei 200 reais, tá? Paguei 200 reais nesse jogo 200 reais Paguei 200 reais nesse jogo Tremedeira do caralho, Leon Meu amigo pagou 300 reais no Fifa De 2022 É, mas aí é foda, né? Ele pagou 300 reais Ele pode jogar com Messi Bom Eu paguei 200 reais Tive que jogar com Messi De plástico, né? Quem saiu perdendo? Acho que fui eu, né? Olha lá a cor de esmalte Vermelho Quase tomei Nossa Incrível movimentação, hein? É, nada mal, pô Tá, viu? Não Que, que, que? A bola A bola Olha a bola Mano, se eu tivesse de Messi Agora era só uma bicuda pra frente Essa bola Não chega nunca, não Realmente Ah, sério, né? Vai lá, porra Mas cadê o Zé da bola? Não tem visão, mano Tô com 6 mil moedas Será que falta muito pra 200? Não Pô, e esses cantei aqui? A bola pega? Vamos testar Fala dele É você que tá descendo a bola Ai Não tenho faca Não tenho faca Não tenho faca Sai fora, porra A bola Ai Mano, eu achei que ela era a mulher da bola Mano, eu achei que ela era a mulher da bola Por que que não deixou eu dar facada então Se eu tinha 500 facas Caralho Caralho Esse toque de bola tá como? Ah, sério Ué Pra mim pega Pra ele não Bom Primeira vez que eu fui privilegiado aí na vida, né? Primeira vez que algo foi a meu favor Aqui Você quer o Zé da bola? Ah, mas tu tá de capacete Ah, mas tu tá de capacete, mano Que arrombado, hein? Pronto Meu dente do siso nasceu Mano, eu não tive nenhum, velho Será que isso é bom? Ai O que que eu tô fazendo? Ah, bola Vou tacar a bola neles Hehehe Hehehe Vou tacar a outra Olha lá eles Lá é ele Ó, eles são espertos Canalhas Vou tacar uma bola neles Hehehe 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 Deu o loot? Ah, merreca, né? Opa Fala dele Olha ele Achei que alguém tinha descido a bola, mano Tá aí agora Pra cá, né? Vambora Mano Caralho, mano Eu zeei as bolas como ninguém, velho Cê é louco Vato Obrigado pelo seu sub Tamo junto demais Seja bem-vindo, mano Como é que cê tá? Chupa meu pinto então, seu vagabundo Tamo junto Tô 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 Fora, porra Morreu? Morreu O que eu faço? Isso que eu faço O caos, o caos e o apocalipse Fudeu Vai Careca pelado pulou em mim Vai 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 lá Vai lá Vai lá Ué Ué? Tá fazendo barulho e não tá Vindo Ué Tô Tô Tocotuim Foge não, vagabundo Você é muito chato Por que que eu não Por que que eu não Tira Tá bom assim? Não Acabou minha bala de pistola Ah Tô Tô Tocotuim Matei Mano, bala de pistola Tá faltando, né? Meu Deus Ô, caralho Fudeu Tá acabando minha bala de tudo Mano Fudeu Ô Eu tenho bala de SMG Ai, eu consigo fazer bala de pistola Mano Mano Eu tô sem bind da SMG Desde sei lá quando, velho Carrega logo essa bosta Tomar no cu Pensa em jogar Terraria Mano, muito complexo Pra minha cabecinha Meu Deus Tumalacatumba 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 Quando o relógio bate As dez Todas as cabelinhas Comem as dez Tumalacatumba Tumalacatumba Foda isso aqui, hein Se você cai Como eu não morro? Eu morria disso Não pode correr Oh Isso diz muito Hum Não Puta que pariu É o Fallen Que isso, mano Eu andei E o cara acertou O Predict, velho Ó, tô andando Vou até De quatro aqui, ó Pronto É o quê? Oxi Caralho Tu arruma cada canto, hein, irmão Nem um pouco escondido Tá, deixa eu pensar O que eu vou fazer aqui Nossa senhora Tá muito feia a situação, mano Podia ter pego um Ó, não peguei, velho É outro bagulho Esse aqui Ah, cara Que merda, velho Nada Nada Pelo visto, né Tá foda Arruma as facas Arrumei, arrumei Arrumei, não arrumei Posso dar um pescoção no meu amigo que gasta 200 reais todo mês em PS4 Ué, com o quê? Nem tem o que gastar no PS4 Ainda não comprou o colete? Ainda não Eu nem sei se eu tenho dinheiro Tenho dinheiro? Muito bem Como posso Não se preocupou de sempre Fala dele Pelo menos ele não ocupa inventário, né E aí, Faunix Deixa eu salvar isso aqui É que eu não quero ter que ficar gastando dinheiro arrumando o colete, velho Olha aí Alguma coisa deve chamar pra ter Não chamou não, mano Ah, fala em reencarnou, velho Bora Dá pra descer? Nunca, que dá, né Cobriu a tatu Porra Maldito Wesker Oxe, meu Ah, tá É, então Eu coloquei Eu, eu Eu esqueci desse detalhe Eu coloquei a orelha, né Veste, eu esqueci Mano, vocês tamparam a minha tatuagem, velho Seu vulgar Seu vira lata Toma Vagabundo Quer outra? Ah, velho Tampou minha tatuagem, mano Hum, rentei Vou mostrar a você O poder que meu mestre me concedeu O poder que deu Mano, eu tô sem bala Nossa, eu tô sem bala Calma aí, filho da puta Não me inclui nessa merda de roteiro Crepúsculo Ai A porra, caralho Gorfou muito Ai, meu Deus Pegou Ai, ai Fui gorfado Ai Que porra é essa? Tá gorfando um monte Pegando Tá gorfando? Puta Tava carregando o gorfo Mano, tu é muito imprevisível, hein Seu arrombado Nossa senhora Como que isso não deu ruim? Fala pra caralho, hein Mano Acabou, babou Tem bala aqui Seria uma armadilha Ai Escapei do gorfo Mas foi sem querer Vem aqui, vagabundo Só fazer um bagulho Opa Confundi Vou usar com sabedoria, hein Vou usar com sabedoria, hein Você vai descer? Tem moral de me trazer um refúgio antes? Já desceu Já desceu Nossa, senti um cheiro de café aqui Agora que Nossa senhora Eu equipei, chat? Equipei, né Mano, infelizmente Eu vou ter que pegar a vó de alguém Pegar não Olha o palavreado O que, mano? O que, mano? Caralho Tá gorfando pra caralho, vó Nossa, vó Muito potente, mano Caralho Colete Muito AP Falei que eu tinha que comprar colete Vocês falaram pra não comprar Ai Que sentadona A vó deu Puta que pariu É óbvio que eu não tenho a verde Caralho Nossa, eu fui de nanas Fui de nanas, viu, chat? Fui de sleep Ai, caralho Maldita vó, velho Vamos de D100, né Inferno do caralho Ai, caralho Tá, vamo lá 86 Nada Deus é bom e o diabo não presta Vambora Uhul Mano, fui de go to sleep, velho Caralho Mas é que meu loot Tá nojento, velho Eu não tenho nada Eu não tenho bala de nada Eu não tenho nada de nada De ser uma droga Senhor professor, velho Caralho Mano, lá dentro tem uma vermelha Eu consigo fazer da tonada Eu consigo fazer bala de rifle Eu consigo fazer bala de SMG Mano, eu vou spamar a bala de SMG Nessa porra Vou botar ela aqui, ó Ah, já tá Eu vou botar isso Oh, caralho Vou botar isso aqui Aqui Tá lá Recarregar tudo Que tem pra recarregar Uhul Tem duas balinhas de Magnum Pra recarregar ainda O que que dá pra Como é que é? Craftar munição de Magnum Com o que? Primeiro que o jogo Tá de massinha Mas o que que é aquilo ali? Como é que sobe ali? Como é que sobe ali? Ah, mano Eu não su... Meu Deus do céu, velho Ah, isso aqui não abriu uma piada, tá? Isso aqui não abriu uma piada Tá sabendo que hoje é o dia da conscientização do autismo Mano, pior que eu tô Porque eu vi um vídeo do... Gato Galáctico Aí eu fiquei sabendo Virote, mina aderente e munição de Magnum Tá, mas ela é feita com recurso o quê? Se for G Estourou Mas deve ser caro pra caralho Ah, é recurso P, velho Porra Porra, chat Que tristeza Que tristeza Tem esse dia? Tem Bom, vamos lá, né? Quatro balinhas de rifle Três balas de Magnum Oitocentos milhões de balas de SMG Que vai dar basicamente três tiros O Iaia Oi, beca nerdolan Eu vi errado Nada disso É, eu já tava no chat Cala a boca aí, vó do chat Cala a boca aí, vó do chat Ah Caralho, mano Essa vó com gastrite aí tá foda, hein, chat Nossa Eu acho que não é uma boa só sair luteando não Porra, velho Mas ele considera luteando Ah, tá, considera luteando Caralho, que merda Peraí, chat, eu vou só dar um mijas rapidão A gente continua, demorou? Um minutinho, eu tô de volta Dar um mijas e pegar um Refrigereco Aproveitem pra ir no banheiro Ou pegar alguma coisa pra tomar Não, caralho Bande três dias aí Não, caralho 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 Amém. Amém. Chupa meu pinto, então, seu vagabundo. Ui. Lá da cozinha eu ouvi alguém chupando pinto. Ranger, obrigado pelo resub 17. Tamo junto. Bora. Quem confia que eu passo ele agora? Sem dificuldade nenhuma. Quem confia que eu mato ele igual bosta? Meu pau na tua mão. Foge mesmo. Eu não? Meu pau na tua mão. Ele foge, ele foge. Ele é escorregadio, esguio. Para de fugir, merda! Bosta! Pinto! Fica atrás do pau. Por favor, Scott, não mate a minha avó. Tarde demais. Essa safada vai ter o que merece. Isso, tá louco? Para de correr, porra! Muito hentai atrás de mim, cara. Vou gorfar. Quer dizer, ele vai gorfar. Ai, me gorfar! Ai, me gorfar! Cadê? Puta que pariu. Mano, eu peguei uma erva vermelha nessa porra. Dessa vez não veio. Que legal, hein? Caralho, que legal, hein, mano. Simplesmente não veio. Que legal, que legal. Vou fazer a primeira vez com a amarela. Mas porra, vai curar quanto? Quase tudo. É, é melhor do que usar o spray agora, né? Balou de doze. Balou de doze. Hum, interessante. Balou de doze agora, hein. Vou fumar da boa. Eu não. Quer dizer... Cadê você, porra? Caralho! Toda hora me gorfa! Pior que eu tenho muito nojo de gorfo, mano. Se gorfar do meu lado, eu gorfo em cima de você. O quê?! Toda vez que eu... E aí, Luan? Como é que você tá? Bicho ceboso, asqueroso, nojento. Para de gorfar, porra! Sete. Tomou um salve, hein. Maldito, 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 maldito. Maldito o quê, porra? Tu virou o Venom? Ai! Uiiiihihi. É verdade. Aí se amassou agora, Luan. Socorro! Palerma é foda. Palerma é pesado. Calma aí. Palerma, ele pegou pedal, pesado. Onde veio? Desgraçado! Desgraçado infolente! Para de me xingar, filha da puta. Eu tô me sentindo mal. Olha aí! O que você tá falando, porra? Ah, tá. É isso que você tá falando. Opa! Olha onde esse merda caiu, velho. Falei que eu ia matar ele agora, porra! Falei que eu ia matar agora, eu... Vambora, porra! Opa, o que que tem aqui? Hum, balas. Nossa, deve ter... Caralho, apertei o Windows. Eu irei vingar a minha avó. Mano, você tem que entender que não é nada pessoal, tá ligado? É que sua avó veio aqui, mano. E ela era muito saborosa. Cadê o fuzil? Pelo amor de Deus. Fuzil, velho. Fuzil, mano. Tá achando que eu tô jogando COD? Ah, que merda, hein? Que bela merda que tá isso aqui. O remake tem Regenerator? Se Deus quiser, não. Calcinha do Leon não tá mais em destaque. É, mano. Vocês trollaram com esse colete aí. Ele me salvou? Com certeza. Mas, assim, a calcinha era mais importante do que eu morrer 20 vezes, né? Tá achando a Ashley melhor no remake? Mano, a personalidade dela existe agora, né? Antes ela era só um peso de papel que era insuportável. Pô, mano, meio triste. A minha calcinha não tá mais tão relevante, hein, mano? Ah, é um barco? Eu achei que era do... Vagabundo! Vou acelerar a história! Aí, ó, tá vendo? Eles sabiam que ia dar um capa no Esker. Vocês viram, né? Falou, porra, vai dar um capa no Esker? Vamos botar uma parede aqui na frente, porque senão o jogo vai acabar muito cedo. Foda ser muito bom, né, mano? Pra onde que nós vai? Eu sempre mato, nunca é danado, né? É trauma por causa da... Da parte do castelo que eu não consegui... Mano, eu simplesmente não consigo executar nenhuma missão, velho. Mas, caralho, eu só queria Leonzitos. Como é que é o nome? Espinelsons. Caralho, Leonzitos aí, eu fui além. Eu fui uma decepção, meu senhor. Não consegui realizar o seu comando de manter o garoto longe do caminho da perversidade. Notei o temperamento maligno no mestre Ramon durante a sua juventude. Quando ele descobriu que uma criada zombou dele, dizendo pulgarcito pelas suas costas, se chamou em seus aposentos privados. Depois de forçá-la a se ajoelhar, Ramon encharcou o rosto dela com um frasco de ácido sulfúrico. Eita porra. O jovem mestre observava satisfeito enquanto a serva se contorcia de agonia. Tá bom, né? Entendi. Beleza, então fica assim mesmo. Ajoelhou, né? Vai ter que... Vai ter que exar. Pô, fiquei bolado. Fiquei bolado que ele me chamou de... Perfeitamente é capto. Não vou ter que nadar, então. Nem lembro do que ele me chamou. Mas ele me chamou de coisas que eu não gostei. Ah, para de me dar granada, velho. Eu preciso de munição, mano. Pega. Pega a pilotagem do seu pai agora. Uau! Você mesma! Mano. Caralho, vou ter que... Vou ter que... Ih, isso aqui está errado, tá? Vou ter que... Trocar skin, mano. Colete aloprou meu bagulho. Colete aloprou minha calcinha, velho. O professor de português é vascaíno. Qual que é a desinformação do nada? Nossa senhora. Calma aí, eu vou esquipar isso aqui. Agora eu vou fechar o jogo. Trocar a minha skin. E aí a gente vê a... A cutscene na moral. Vamos lá. Leon. Isso aqui funciona com o colete? Espero que funcione. Messi? Não. Sem... Pô, pior que o Messi precisava vingar o... Luicito, hein, mano. Era Stonks o Messi vingar o Luicito, mano. Vamos ver se funcionou, velho. Nossa, essa parte é um cu, velho. Não literal, né? Mas... Funcionou, será? Não funcionou, cara. Que porra é essa? Ah, velho. O colete trollou todas as minhas skins, mano. Eu tô sem pescoço, velho. Cara, maldito. Mano, maldito seja quem me fez comprar o colete, velho. Mano, se nenhuma skin minha funcionar, agora eu vou ficar muito triste, velho. Caralho, mano. Peraí, velho. Isso aqui funciona com o colete? Ah, mano... Opa. Ah, tá. Isso aqui funciona. Mano, vocês não acreditam qual que funciona. Vocês não acreditam qual skin... Funciona com o colete. Mano, vocês não acreditam. Mano, vocês não acreditam qual que está devolta. Funciona com o colete. Vingarei, meu amigo, Luisito! Encarame-se, 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 encarame-se! Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salva uma pessoa e outras sem morrer. Mano, agora ela não vai resistir, velho. Acho que eu mudei também. Agora ela não vai resistir. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acho que mudou. Caralho, agora ela não vai resistir, mano. Agora eu estou muito sensual, mano. Agora eu sou irresistível. Só vai a pergunta. Está solteira? Você mudou? Essa é a pergunta. Ou está tentando me usar de novo? Essa é a pergunta, Ida Wong. O que você acha? Chegamos. Ida, eu tenho uma pergunta. Não pensa demais, bonitão. Um festa de bunda. Leva o quê? É sempre assim. Descobri ontem que o nome do Leon é Scott. Oh, yes! Estou indo em muerta! Descobri ontem que o nome do Leon é Scott também. É, então. Os caras foda têm nome, né? Os caras foda têm nome, né? E o meu é Lionel Messi! E o melhor do mundo! Com 500 balões de ouro! Puta que pariu. Isso aqui é um desacerto, mano. Não, não. É automática essa porra? Puta que pariu. Eu achei que tinha um cara controlando, mano. Mano, chegamos na parte onde eu morro 46 vezes. Vocês estão prontos? Tem que correr. Certeza que aqui é pelo menos umas 4 mortes. Ai! Pera, ela escaneia só pra lá? Como é que funciona isso? Ah, ela tá escaneando nesse raio aqui. Entendi. Aí eu subo aqui. E vral. Ah, eu queria desligar, na verdade. Eu acho que não tem o botão de desligar, né? Qual é a do D100? Mano, a gente roda um D100 e aí tem uma tabela. Eu não sei se tem exclamação. Mano, mas na fila de recompensa aí tem uma... Tem o link que você vê as consequências do D100. Cada número é um negócio. E eu não tenho dinheiro. Se sumiu é porque eu não vou usar. Prendi com vocês. Se sumiu não, você apareceu. Mano, bala de... Nossa Senhora. Que situação, hein, galera. Que situação, hein, mano. Tá, mas o que te faz usar o D100? Ou duas mortes ou se resgatar na loja, né? Na loja não, nosso ponto aí. Mano, é automático apertar espaço pra escalar e nem é espaço que escala, velho. É F. F no chat. Pelo Luicito. O jogo quer que o Messi... Quer que o Messi dê a vingança do Luicito? Mano, real. Descanse em paz, Luicito. Eu consigo consertar meu escudo? Produto novo em estoque, parceiro. Como é que era, não? Turbinar. Turbinar? Colocando os pingos nos is. Turbinar é absurdo, hein? Não vai acabar morrendo, hein? Beleza. Engraçadão. Beleza. Agora eu venho pra cá. Oh! Real life Messi? Oh my gosh. Oh shit. Ai, chat. Aqui vai começar a dor de cabeça. Engraçadão, Messi. Que? Beleza. Que isso? Chupa meu pinto, então. Tanque pra caralho. Vigo, obrigado pelo seu subcomprime. Tamo junto demais, mano. Oh shit. Você não me viu não, né? Porra. Não. Tchau. 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 caralho, tô capudo, hein? Oh, shit. Here we go again. Mano, não vale a pena ficar gastando bala nesses dois filha da puta não, hein? Caralho, bangou forte aqui o Fallen, mano. Não tô entendendo nada, tô ouvindo nada. Oh, shit. Ai, meu Deus. Olha quem tá ali. Tem como dar... Vagabundo! Quer ver eu tomando o cubo que eu tô fazendo graça com a faca? Com a faca, com a faca! Com a faca! Com a faca! Com a faca! Caralho, que zumbi tanque! Com a faca! Com a faca! Com a faca! Com a faca! Não entendi nada Fudeu, tá? No estono Granada Espaque foi o hype essa hein Cadê a porra do java? Não estou Calma Socorro Pra você Pra quem? Quem quiser Ah, não, 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 não Pera, 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 pera Ah, não estou não, gente Parou E... Ai Queres outra? Queres outra? Queres mais uma? Queres? Queres? Mejor no No Queres? No Mejor no Queres? No Tá Vai pegar, né? Se pegar eu vou ficar bem triste Queres? No Meu cachorro pegou polvilho E saiu correndo Mano, o que que eu consigo fazer com isso aqui? Bala de rifle, né? Bom Sempre bom Mano, gastei muita granada, hein Salve galera do toque Tamo junto aí mais uma vez Não tem skin do CR7? Mano, acho que não Tem pouca skin, velho Pra você ter ideia Nem a do CJ eu achei Que tava popularzona Pelo menos no site Que eu tô olhando Não tem muita variedade, não Só queria um Leon do Peixão, velho É pedir demais Um Neymar Acabou? Não Tô muito estranho Morro tá muito quieto Última vez que isso aconteceu Passaram o Baiano Cara Messi, cara Messi, cara Messi Cara Messi Cara Messi, cara Messi Cara Messi, cara Messi, cara Messi Ah, sério que eu não pulo isso aqui? Ah, parou, né Messi? Parou, né Messi? Vai jogar o bagulho de má vontade? Tá pegando aqui? Não Puta que pariu Puta que pariu Peraí E por onde eu vou? Não escala aqui não? Uai, sou! Vou ter que voltar Vou ter que voltar Hã? Mano Não dá pra passar aqui, né? Debaixo Peraí, pra onde que tava virado isso antes? Que eu virei de outro lado Nada a ver? Pro alto Pra escada Aí eu não consigo subir a escada Mano Mano, dava pra eu par Mano, qual que é O que que esse buraco aqui existe? Mano, vocês acham que eu consigo passar ali de baixo? Agachado Eu acho que eu vou tomar tiro pra caralho E um seria Santista pela sofrência? Com certeza Vamos, Messi Ai Obrigado aí, tá? Filhos da puta Sofram Beleza Beleza Se eu aparecer, né? Se alguém me ver, no caso Também não foi o maior dos empecilhos, na verdade, né? Mano, eu não consigo Cara, cadê os bonecos? É o quê? Ah Filhos da puta Se mexe muito Beleza Beleza, porcão Que é outra Que é outra Morreu? Ai, meu Deus Aconteceu a mesma coisa que aquela hora, né, velho? Ué, vai pra onde essa porra? Vai tomar um salve do porcão Ah lá, o porcão O porcão cacetando, velho Ele vai tentar um colátero Por conta da paz? Tá só tomando? Acabou a paz, esse pai, hein? Por que caralhos o Messi tá no Resident Evil 4? É porque eu comprei o pacote mais caro, né? Mano, o Palmeiras é meio merda, hein, velho? Se fosse o Homem Serra Elétrica lá Eu ficaria com mais medo Mano, que porra é essa? Caralho, que bicho tanque do caralho, velho Mano, meu Deus Tá procriando ali dentro? Não entendi Como que... Ah, você tá... Olha que filha da puta, cara Não acredito Ah, pegou fogo Acabou? Tem que pôr tocha no Mob Spawner Uh, Malepro Ampritas Mano, nice Era o que faltava pra botar na coroa, hein? Nossa, e não repetiu o cor, velho Deus é bom, o diabo não presta Nossa, agora eu vou ficar rico Prestem atenção que agora eu vou ficar rico, hein Live até que hora? Até zerar Tá maluco Tá maluco Nossa Ah, eu posso... Não, não podo Fica o poder Mano, uma grana, hein Uma grana, hein 100k, velho Vou pegar o lançamento O custo-benefício é excelente Isso eu garanto Eu nem tenho item Pra que eu vou pegar o aumento da maleta, velho? Facas precisam de um cuidado ocasional Pode ser a diferença entre a vida e a morte E agora, hein Vocês dariam o último upgrade Da Red9 Ou vocês aumentariam o bagulho, hein? Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades É uma beleza, né? Red9? É, tá bom Que bom que vocês escolheram o que eu escolhi Caralho, 100k com um bilhetinho de prata Mano, pior que eu tenho bilhetinho de prata, eu só não tenho 100k Se quiser sobreviver Mano, eu vou guardar esses 40k Eu vou guardar esses 40k e eu vou aumentar a mala já já Acabei de amassar o hambúrguer Nossa, Isa Nossa senhora Dava um soco na voz de alguém pro hambúrguer Caralho, ficou feião Mas pronto Nossa Aí pronto Mano, bala é luxo, né? Tá no último capítulo Não, porra, não são 18? Me falaram que eram 18? Acabei de mandar uma pizza monstra Amassavam uma pizza monstra também Mano, tem um cara vivo Ainda eu tenho que vingar a minha irmã, Luicito E aí, vizinha? Mano, eu não tô compreendendo como é que eu passo aqui, véi Papo 10 mesmo Mas eu tô me sentindo mal burrão de falar isso publicamente, mano Se eu vir isso aqui pra lá Mano, não tem porquê Isso aqui fica numa posição mó merda Vou botar isso aqui só pra pegar a erva vermelha ali Acabei de amassar uma coquinha quente Hum, aí já deu gatilha Ó, isso aqui vai pra lá Daria um soco no mil de porquinha desconto Até por menos Tá, mas Tá, eu desço por aqui mesmo Passo pra cá Como eu subo aqui, velho? Eu não consigo pular aqui dentro Eu não consigo Eu não consigo Eu também não consigo Pular aqui dentro Mano, por que existe esse buraco, velho? Se eu conseguisse pular aqui Teria sentido E se não for pra ir pra lá E se for pra ir pra outro lugar Nada a ver É foda que agora eu acabei de me trancar, né Chate Tô com dificuldade Tacar uma bang na turret Não, aí Coisa de velozes e furiosos Mano, pra mim não faz sentido Não poder desligar Essa porra aqui, cara Ainda tem esse caralho Desse holofote me seguindo, mano Não sei nem de onde tá vindo essa porra Aqui Para de me Ok 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 Mano, como é que eu... Cara, esse jogo... Tá, e daí? Tá, e daí? Mano, eu queria quebrar... Ai Nossa, eu queria quebrar essa bosta Eu achei que eu tinha que subir Mas eu não consigo subir Porque o laser tá sempre ali E aí eu não consigo pular aqui E aí eu não sei pra onde ir Eu tô me sentindo muito bom Não dá pra vir pra cá não, né Não, não tem como Se eu der um tirinho aqui Não acontece nada Pra cá não tem pra onde ir Pra cá não consigo pular Mano, na moral Mano, na moral Acho que eu nunca me senti tão burro Na minha vida, velho Na moral, velho Oi, Sofia Pera Pera, e se eu... Ah não Ele pega aqui Pera Ele pega em tudo? Acho que entendi Acho que entendi Deixa eu só virar esse aqui Porque senão ele vai pegar em mim Lá na cara do caralho Eu tenho que virar aquele ali, ó Qual que era que eu tinha que virar? É esse aqui de cima, né Pra lá Isso Ah Filha da puta Chupa meu pinto, então Aí, esse aqui Eu viro pra lá Iron Bundle Obrigado pelo Subcon Prime Tamo junto Seja bem-vindo Como é que você tá? Vira esse aqui pra cá Boa noitezinha Porra Por que que eu tenho que ser inteligente, mano? Eu só jogo bola Minha ideia não deu certo Achei que eu tinha sido gênio Mas nem fui Eu fiz o oposto do que era pra fazer Porra, mano Eu botei Ai, chato Sério, sinceramente Entendeu uma ideia? Mano, é que é assim, ó Se isso aqui não estiver apontando pra cá Eu consigo vir aqui Entrar E passar Mano, até eu tô duvidando da minha ideia agora Era isso que você queria? Me deixar inseguro? Conseguiu Tô em colapso Não sei o que eu tô fazendo Mano, é que na minha cabeça Agora, quando eu voltasse pra cá Eu ia conseguir Passar por dentro Mas só que eu acho que não dá real Mano, não tô compreendendo, velho Caralho, será que eu sou muito estúpido? Évinasura Obrigado pelo Subcomprime Tamo junto demais, velho Caralho, mano Não tô entendendo Vou até explodir isso aqui, ó Ah, no cu Pera Ah não, mas o laser tá aqui, né? Ele tá aqui? Se eu pular aqui Eu vou tomar? Não vai mudar nada também Caralho, chat Que inferno Mano, saudade da Ashley Me falando o que eu precisava fazer, velho Tem um monte de coisa pra lá Será que dá pra ir? Acho que não, né? Mano, como pode, né, velho? Como pode não dar pra pular aqui, velho? Isso é um crime Velho, que porra é essa? Consigo subir ali? Mano, eu não subi ali nenhuma vez, né? Ah, mas eu acho que eu não consigo Olha que legal Que skin é essa? Não tô de skin não, mano Já não tenho mais a mínima ideia do que eu tô fazendo, mano Mano, eu real já não tenho mais a mínima ideia do que eu tô fazendo Pior que eu acho que deve ser um bagulho idiotão E eu tô aqui me matando, velho Tô a meia hora tentando entender Olha, pelo menos a gente tá fazendo a mesma coisa Mano, é que tipo Não faz sentido, velho Pra que que serve essa parte Do mapa No caso, né? Se eu virar isso aqui Não vai acontecer nada Porque ainda vai tá no meio Eu precisaria dar a volta Pra chegar na escada Pra dar a volta Eu preciso passar aqui Pra eu passar aqui Eu tomo tiro Porque tem laser ali ainda É isso que não tô entendendo Eu precisaria chegar ali Só que pra chegar ali Essa porra tá pegando aqui, ó Inferno do caralho Se eu pular aqui eu vou tomar? Foda-se também se eu tomar Entendi Vambora Demorou só 20 minutos É isso que eu tava tentando explicar Aquela hora e não consegui Tá ligado? Eu juro que era isso Que eu tava tentando explicar Eu queria fazer isso Só que eu não sabia se dava Porque eu tava com medo De tomar o laser E tomar IK de novo Ah, tua mãe Ah, mano Pior que eu tava certo Desde o começo É que vocês me deixaram desconfiado Como é que é? É... Inseguro Desconfiado Vocês me deixaram desconfiado Ai, caralho Não, não, não Não vira demônio não Pelo visto é, né? Guarda bang pra amanhã Scottonauta Filha da puta Gasta 29 balas Mas não gasta bang não Caralho, mano Na moral Que eu estou em colapso O chat Poxa O bananinha tava... É, guardando a bang pro pixel Calma aí Ah, acaba aqui não Ia querer lutear em cima Mas era o contrário Eu tenho bala de SMG? Ah, eu tenho Eu devia ter gastado essa bosta Donada Ai, 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 ai Vou pegar ele de costinha Vou pegar ele de costinha Preferei um burguer de rua ou caseiro Ué Eu não gosto de hambúrguer que vem congelado Quebrei a faca no processo Mas valeu a pena Simplesmente não reaja Tipo, depende É que é foda Eu tô falando que eu não gosto de hambúrguer congelado Mas também adoro o lugar que, tipo Vem de podrão Que vai De absolutamente tudo dentro do lanche Tudo da menor qualidade possível Eu gosto E normalmente é com esse hambúrguer podre Putrido Fétido Ué, eu ouvi alguém? Tô louco Puta Sério mesmo? Ele se E a outra caralho Lança-foguete é minha pica Mano, culpa lá com esse shield aí Só no pezinho Só no pezinho Boa noite Boa noite Ai, velho Sério Ué Não cai não, porra Sam, obrigado pelo seu resub de 9 Tamo junto demais Seja bem-vindo mais uma vez Caralho, que porra é essa? Ela tá treinando perna todo dia, filha da puta Que que é isso, velho O jogo saiu há poucos dias Tem mod que adiciona o Messi Sério? Baixar depois Preferir jogar a primeira vez Sem nenhum mod Pra ver como é que ia ser Mano, olha minhas balas Mano, vocês tão entendendo a situação que eu tô, velho Olha a quantidade de granada Pera, mas é por aqui que eu tenho que... Ah tá, achei que era por aqui que eu tinha que avançar Ué Ninguém abri Lince dourada Bala que é bom ou nada E se você... Mano, essa xerequinha na parede aqui Ué Prefiro organização automática O quê? Organizar automática Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Uma bosta Mano, essa xerequinha na parede não serve pra nada Caralho Caralho, que susto Filha de uma puta Achei que você tava de bazuca Oh 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 É free fire? É free fire? Oh caralho É só pra admirar a xerequinha Ah, tá Mano, tá fazendo barulho de... Sei lá, vim É muito azar pra uma pessoa só, mano Mano, culpa lá com essa porra dessa... Leguminosa na cabeça aí Ai, meu Deus O cara criou a maior expectativa pra tomar uma bala só O Debb e o Lloyd juntos O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Ah, velho A vida é uma merda, mano Tu vai explodir Mano, teve que ser duas granadas da grande pra matar essa porra desse satanás Mil satanás Versus um Jesus Quem vence? Mano, na moral, eu adoro esse vídeo, velho Puta que pariu, velho Que vídeo bom, mano Jesus Cristo Versus mil satanás Boa noite, Azumi Dorme bem Que ração, gente? Ó, já já vamos de... Festa do Japo, hein, mano Caralho, é infinita essa parte? Não tô compreendendo, mano Alguém sabe me dizer se isso aqui dura pra sempre? Ai, meu Deus É aqui que escondem a Esha? Não sei, né, caralho Se eu soubesse Deixa eu ver se tem cara de bazuca que eu já... Tem O de bazuca foi Se tiver outro, fodeu Naquele ali é do pub Aí, o pub G É possível Mano, o pub G tentou me matar, velho Vou acabar esse capítulo Vou acabar esse capítulo Mano, pera Se eu for lutear, eu vou pra lá ou eu venho pra cá? Acho que é pra lá Bala de SMG Póvora, munição de pistola Hum, não sei não Essa quantidade de item, hein Quer dizer, né? Tô ouvindo a... Outra coroa Tão ouvindo a gangorra do churupito? É essa aqui? Cadê o churupito? Aqui Meu Deus, cara Boa noite, Natonauto Caralho, mano Que absurdo O Leon nunca mudou de skin pra virar o Messi Na verdade, o Leon é o cameraman E o Messi é o jogador Por isso que nós escutamos o Leon Mano, caralho Tu veio... Mano 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 20 anos depois Os caras voltaram com as minas explosivas Eu nunca ia imaginar essa porra Simplesmente Nunca ia lembrar dessa merda Essa altura do campeonato Mano, tá me dando muita bala Não, não, não Pera, vai dar no mesmo lugar? Sério, mano? Pera, como é que é? Se você terminasse a live agora nesse save depois... Nossa, eu achei que o negócio era o explosivo Tá vendo, mano? Gerou trauma, velho Para Não tem graça, não Ai, quase tive um troço Tô com medo do... Das minas explosivas, mano Beleza Ué, só dois? Tem quatro? Por que, então? Ou só um mercadorzinho agora em perdidão aqui no meio do nada Nem... Sem motivos na vida Fala, mano, quer saber? Eu vou abrir uma lojinha nesse lugar aqui Mano, ainda bem que eu nem fui lá então Porque a porra... Ué Não foi por aí que eu entrei? Eu fiquei confuso Por que tu tá de Messi? Messi? É o Leon Assim, Messi Nada a ver com o Messi Mano, agora eu fiquei encafifado com aquela porta Confundi pelo cabelo É parecido, meu amor Relaxa Não é a primeira pessoa que confunde, não Ih Barulho do mal, hein Foda que eu não tô enxergando esse mal Ah, tá É um mal normal Hum E um boizão Acabou as granadas, né? Sobrou uma grande e uma pequena E muita fé no pai Nunca achei que ia fazer isso na minha vida Pô, mano Essa porra desorganizou meu... Meu... Minha organização, velho Desorganizou meu organizado, velho Se eu chutar essa caixa aqui Óbvio que eles vão me ver, né? Então foda-se Vou dar lá um HS nesse aqui Que fica só eu e o boizão Tamo junto Quê? Alguém pode reproduzir a mensagem pra mim no chat? Tomei o do Chapolin Tomei a marreta bionica Quem imaginaria que um tiro de pistola na bunda... Peraí que eu já abro só a mensagem pelo LivePix Rapidinho Quem diria que um tiro na bunda... Acabaria com o boizão, né? Deixa eu ver Mano, agora que eu vi que eu tô jogando a tela errada, cara Tava sem chat e sem kill há muito tempo, velho Ninguém falou nada Deixa eu ver É... Davi e Lucazinho Obrigado pelo Pix Tamo junto demais Messi não salvou a mulher Mano É isso Falaram sim? Prove Porra, tem picada Prove Ashley Chave do Lu... Mano, pra que que serve a chave do Luiz? Ué, porra Aqui tá fechado Aqui tá fe... Ah Mas eu não morri mais nenhuma vez Porque eu sou muito profissional, né? Aí tá suave Tá, pra cá Cara, mano Por que que eles falam que me encontrou se eu nem me escondi... Ah, eu vou chorar, velho Alguém falou sim das mortes Prove Prove Morra, panaca Ah, o PUBG de novo Ah, o PUBG de novo Porra, Messi Caralho Caralho Mano, tô meio estreifada do cara, velho Que doideira Caralho Caralho Que merda, hein? Boa noite Boa noite, japa Ih, vamos pra festa Já já, hein? E agora, mano? Bala, por favor Para o menino Messi Opa Ah, é cura Quer dizer, não vou reclamar, velho Ah, bala Isso aqui nem pode ser chamado de bala Isso aqui, pelo amor de Deus, né? Isso aqui nem é considerado bala, né? Vamos com calma Como o caralho chegou no Leonel Messi Sempre foi o Leonel Messi Lionel Leon Tá Bala de fuzil dessa vez Vamos Dá pra fazer mais? Será? Ô, caralho Ia ser o hype, hein, mano Não dá Nunca que dá, né? Nunca nada dá certo nessa vida Beleia Mano, será que Não, não vou usar da verdinha, não Nossa, ficou feio É o inventário Depois que eu descobri Que existe auto-organização Nada Nunca mais vai ser igual Tô com medo de andar agora Depois que eu descobri Do Do Explosivos Essa passagem Ah, nem é nada Deixa eu inventar o melhor assim Não Tá de sacanagem Porra Todo o empenho que eu tive lá Pra arrumar o bagulho Porra Fode Filha da puta Que susto O que mais me surpreende O cara tava pegando fogo Num freezer Que que é isso aqui? Achigan Achei um peixe É você de podridão, né? Onde é que você tá, irmão? Pô, isso aqui Mano, eu vou acabar o jogo Sem pegar aquela porra Falei que ia pegar a maleta Não vou pegar a maleta Nada Porra nenhuma Não tenho Ah, vai tomar no cu Mano, eu não tenho Item, velho Não vou aumentar a maleta Mais não, mano Mano, o cu Tô todo cagado Quer dizer Não literalmente Inclusive Eu tô achando Que eu vou vender Essas porra Essas Relíquias Sem nem Sem nem Completar Porque Caralho Que coisa Ficou hype Porque Tá acabando o jogo já? Não sei se vale a pena Mano Vou vender Essa lince Vou vender Esse relógio E aí Eu foco na coroa É, acho que Eu vou fazer isso Agora eu vou Dar o upgrade E aí Cadê meu Pera Com um ticket Ah, mas aí Eu não vou conseguir Treinar agora Puta que pariu Eu vou fazer isso mesmo Vou Fodos Fodos Zerei a Red9 Fodos Beleza Esqueci disso aqui Posso ajudar com algo mais Tem mais algo pra vender? Nossa senhora Que desacerto, hein Um só Só pra Só pra Shvernos Só pra Shvernos Pronto Agora sim Obrigado Caralho Mas essa galinha aí Porra O galo O galo não cantou Não, mano Tá maluco O que é isso? Tá Mano, por que que eu aumentei a capacidade de munição e não encheu as balas da minha shot? Não tinha que encher, não? Foi essa época? A vida agora é cinza e triste? Ah, mano, eu voltei pro mesmo Era o que? Onde é que eu tô, mano? Maluco Eu me perdi na... Tá na hora de acabar, né? Tá na hora de acabar Meu Deus Chupa meu pinto então, seu vagabundo Sara, brigaram pelo resub de 8 Tamo junto Brigadão pelo resub, tamo junto Mano, eu não tenho arma pra matar essa porra Não tenho bala Eu não tenho... Mano Mano, fodeu Nossa, mano Eu real não tenho Nada pra matar esses bichos Tá com mira térmica? Ah, aham Tá, tô sim Confia Confia que eu tô sim Mano Mano, eu tô fudido, velho Mano, não tem nem pra onde ele ter ido, velho Qual é que é a desse jogo, mano? Patologista titular, Ernesto Munho A sua solicitação de cartão foi aprovada pelo chefe do departamento Leve seu cartão ao primeiro andar para a dissecação Substitua o cartão para autorização no andar 2 usando a máquina localizada no freezer Depois substitua o cartão para autorização 3 usando a máquina no laboratório de incubação Dissecação, freezer e incubação Mano, fodeu, velho É isso, viu, galera Diversão Onde eu tô e pra onde eu vou? Tem no mapa? O cara não entende nada Ah, tá, eu vim pra cá Mano, com o que que eu vou na mão? Eu não... Netflix é quanto de 1 a 10? Mano Eu não sei, velho Acho que uns 5, velho É uma das que eu menos uso E uma mão vai a fé, na outra vai o cu O KSMG que é minha arma mais potente É ali mesmo Se eu for assim É aqui? É aqui mesmo O que? O que? Não entendi nada Peraí, o que? Ah, tá Tá vindo de lá Aí desce assim, vem pra cá Não tô entendendo nada Ah, tá Agora eu tô entendendo Não tô entendendo Foi? Não tá indo? Ué, não tá chegando não? Un? 本当に danser nada ... ... ... ... ... ... ... ... Tem logo um bicho tomando no cu aqui Literalmente Ok 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 9 de abril Já já Sua capacidade metabólica é incrível A menos que os parasitas que residem dentro do organismo sejam destruídos Seu tecido pode se regenerar indefinitivamente Ao examinar um corpo com a mira biosensora Pude reconfirmar que os parasitas se comportam como órgãos vitais Ah, legal Que legal, né? Criar tanto a mira térmica Ah Mas que caralho é isso? Não sei Ai porra O buchinho cheio Pra onde que eu vou? Reto, vira, vira, vira É aqui Isso Nossa, que clarinho Pra onde eu tô indo, mano? É reto Ai meu Deus Abre Tem que ligar Que legal Fico feliz por você Beleza Aonde que a porra da energia É aqui? Deve ser Aonde que a energia? Eu não lembro de energia Eu tô fudido, irmão Eu nem lembro Como é que eu vim parar aqui, velho? Como é que eu vim parar aqui, velho? Ai Deu até dor de cabeça Nossa Isso fudeu, velho Suas armas estão em boas mãos, parceiro Eu ajeito tudo O custo-benefício é excelente Ué Cadê a porra da mira Incrível, velho? Caralho É na troca, né? Puta que pariu Velho De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro É essa? Não é essa, né, velho? Não seria essa Não Mano, não é possível Senão seria muito meta Não tem como Mano Não compreendi Uma arma de acordo com suas necessidades É uma A vontade A vontade Mano, aqui é onde eu tô Aqui Terminal de substituição Substituição Trava do cartão Trava do cartão Alavanca da energia Mas como é que eu chego aqui? Ai, cara Bom Eu descobri isso outra hora Senão esse vídeo vai ficar enorme E weet�도 tutaj Um sago World assurance Inscreva-se Esse vídeo vai ficar teant分 Em Então Tchau.